o cara que eu canso pra caramba o meu carinha tá bom tá mal fisicamente ai meu Deus do céu mulher que tá na direita na direita na direita na direita na direita ai 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 que que é isso ai ai o que ah não é uma árvore pensei que era uma mulher de coça oi oi que que é isso ai no seu ombro esquerdo mano que o ombro esquerdo Aí não, pô, aí não, pô, aí não, pô. O que foi? O que foi que deu sucesso? Caralho.